Olá, vamos falar da nova câmera IP da Intelbras, a VIP 5500 Fichy Eye. A nova câmera IP Intelbras VIP 5500 Fichy Eye é uma câmera com altíssima resolução. Com seus 5 megapixels é possível monitorar o ambiente em áudio e vídeo em 360 graus sem perder nenhum detalhe. Além disso, a nova câmera IP VIP 5500 Fichy Eye conta com um codec de compressão H.265 e H.265+, alta resolução, ocupando menos espaço no HD do seu gravador ou do cartão SD que pode ser inserido diretamente na câmera IP. A VIP 5500 Fichy Eye suporta o cartão microSD de até 128 GB e já possui microfone embutido. Algo a se destacar é as inteligências de vídeo que já estão embarcadas diretamente na câmera IP. Linha virtual, cerca virtual, mapa de calor, área de interesse e mudança de cena. Vamos ver agora sobre o mapa de calor. Através do mapa de calor, podemos gerar o relatório de movimentação da área coberta pela câmera, conforme o exemplo. A VIP 5500 Fichy Eye conta com a nova geração de firmware, muito mais segurança e praticidades. Dentre elas, destacamos senha hexadecimal, recuperação de senha por e-mail, interface leve e intuitiva. Outro recurso é a resistência do produto IP67, a prova de poeira e água e baixa temperatura até 30 graus negativos. Agora, você já conhece a nova câmera IP VIP 5500 Fichy Eye. Até a próxima!